Mas o cartão de visita de vocês é Defender, podemos dizer. Vocês fazem muita Defender. Na verdade, é um dos nichos que a gente, vamos dizer, se dedicou. Por quê? A Defender é um mito no mundo inteiro, né? Um carro da década de 50, mas foi passando por vários processos de proprietários, né? Então, na época, isso é um carro inglês, que lá eles usavam, na verdade, pra agronomia, né? Era um carro totalmente rural. E daí foi se tornando um ícone de off-road, e assim foi. E aí foi gourmetizado. É, aí aqui no Brasil... Ficou maravilhosa essa última... Eu acho maravilhosa essa última... Mas os Defenders que foram fabricados até 2011, que são os tradicionais... Eram rústicos. Rústicos, rústicos. Então, eu tenho uma de mostruário lá, eu já andei muito de Defender, já fiz muita coisa com Defender. Mas aí foi trocando de proprietários com o passar do tempo. Porque o carro foi ficando mais raro, né? E... Então, quando ele começou a entrar aqui no Brasil de forma independente, que era lá na rua Estados Unidos, lembra? Não. Que era a Sadala, era um importador... Não é da mesma. Que trazia... Eu sou antigo, né? Ele trazia, só que aí ele se... O carro vinha caro pro Brasil, só que ele tinha um interior, assim... Lastimável, né? Então, o cara paga uma fortuna e fala... Meu, como é que eu vou viajar com um carro desse? Não dá. Ah, aí eles nos chamaram lá, a gente desenvolveu um kit de bancos específicos pra Defender, seja aquelas 90, que são as curtinhas, a 110, que é a comprida e a 130, que é a cabine dupla. A gente desenvolveu kits de bancos, né? Com ergonomia completamente adequada pra aquele carro, entendeu? Então, quer dizer... Pro papel daquele carro aqui no Brasil, né? Porque o cara compra um carro daquele, tem uma fazenda, sei lá, 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros daqui, 2.000 quilômetros. Pô, como é que eu vou andar com esse carro? Então, a gente desenvolveu modelos de bancos específicos, dianteiros e traseiros, pra que a pessoa pudesse. Aí a gente começou a fazer, naquela época, pra esse importador independente. Depois foi comprada pela BMW, e aí a gente fez, naquela época, uma parceria com todos os concessionários BMW, que vendiam um Land Rover, aonde a gente tinha o nosso showroom dentro de cada concessionária. Aí a época do Rony, a Regina, o Rony, deu moscas na boca, do Tony Regina, do Tony e a Regina Regina. Aí depois foi, posso falar os nomes? Aí era o Stark, o Tabiano, enfim, todo esse monte de... Aí a nível Brasil, aí a gente começou a fornecer pra carro zero, saindo da concessionária já com os nossos bancos. Aí depois foi evoluindo, porque eles traziam esses carros inicialmente em CKD, não era fabricado aqui. Inclusive era montado posteriormente na Carmanguia. Era só montado aqui, né? Só montado. Aí o pessoal começou a ver que, falou, pô, peraí, traz o carro inteiro, como vem em CKD, o banco vem. Sim. Aí teve um engenheiro, muito amigo nosso, o Carreira, que comandava a fábrica da Land Rover, que ficava na fábrica da Carmanguia, que fica em São Bernardo, que montava os casos. Falou, pô, você fornece pra todo mundo. Não tem um Defender que não tem um banco rally, né? Aí nos chamou lá e falou, meu, vamos homologar esse banco na Inglaterra e vamos fazer o seguinte, vamos trazer o carro sem o banco. Aí você coloca o banco aqui. Pô, bidu. Direto. Se você pegar o quanto custava o banco em libras, o item banco, dianteiro e traseiro, e pegava o meu banco em reais. Com imposto. Já naquela época era um pra sete a diferença. Contudo era mais viável ele colocar o banco aqui no Brasil. Se viesse Sandy lá, né? Sim, e já vinha com o banco top, né? Aí tivemos todo um trabalho de mandar os bancos pra Inglaterra, pra homologar, barará, barará. Aí depois nesse meio tempo, a BMW vende a Land Rover pra Ford, né? E a Ford ficou pouco tempo com a Land Rover, depois vendeu o Patata Motors, enfim. Depois acabou, né? Aí acabou. Mas até hoje, nós continuamos a fazer esses carros. Por quê? É que agora o Defender tá luxuosa, né? Exato, aí virou um carro queridinho. Eu gosto de dois lugares, de duas portas. Então, aí o que a gente faz hoje? A gente deixa o... É animal. No episódio da Lucila, a gente mostrou aqui. Então, a gente tem uma lá em AV8. Nossa, é animal. Então, inclusive, aí os proprietários aqui no Brasil começaram a mudar de mão. Então, antigamente era o cara que gostava de fazer trilha, e depois começou a ficar cara a manutenção. Tem um cara que gosta pouco, eu acho que chama Fabrizio. Nossa, Fabrizio, eu já fiz várias dele, várias. Ele tem uma bela coleção de Defender. Tem, né, cara? Bela. O mais desgastado da coleção dele é que não é uma coleção que você fala assim, ah, é um colecionador daqueles lá que vai comprando tudo que tem de mais caro no mercado. Não, ele compra coisas especiais que não necessariamente são caras. É criterioso. É tipo assim, são coisas especiais que no futuro ele sabe que vai se tornar caro. Porque ele compra a coisa certa. É criterioso. Entende de cara. Ele não é mãe de nada, mas ele prevê o futuro. Tanto é que eu fiz uma dele que veio da Nações Unidas, cara. É um carro V8, inclusive. Uma Defender, que era ambulância, se não me engano. V8, a gasolina. Ele tem uma G que era militar também. Sim. Caraca. Sim, sim. Ele importou alguns carros. Continuando no foco da Land Rover. O TDAH. Eu também não tinha percebido essa aqui. Aí esses carros foram mudando de donos, né? E os donos atuais são cada vez mais sofisticados. E hoje chegou no cúmulo do pessoal levar esses carros para os Estados Unidos. E não teve cara que vinha aqui? Como assim? Eles estão exportando as Defenders para os Estados Unidos. Por aqui do Brasil? Sim. Se reforma aqui... Caraca. Eu tenho um cliente meu nos Estados Unidos. Fizeram com Fusca e com Kombi, não fizeram? Sim, sim. Mas nos Estados Unidos é muito forte isso. Caraca. Eu tenho um cliente meu americano que... Quer dizer, é brasileiro que mora lá e tem um... O business dele é esse. É levar Defender e Toyota Bandeirante para os Estados Unidos, já customizada e vender lá. Ô Tony, uma vez quando a gente estava fazendo o banco do GT4, chegou um casal, se não me engano, argentino. Sim. Que foram pegar uma Defender para ir rodando até a Argentina. Eu tenho vários lá. Eu tenho do Uruguai, Argentina. O pessoal vem para lá, vem de lá para cá rodando. A gente customiza. E depois eles vêm buscar e voltam. Estou com lá uns três lá. A maioria vem do Uruguai e Argentina. Tem bastante Defender lá. Bem legal, isso é bacana. Falta de ter o que fazer também, né? Deles, de vir rodando, voltar. Pegar, deixar. Mas é legal. É mais barato que a plataforma também. Não, é que a galera que curte... Não sai, né? Não sai. É que a galera que curte isso aí, curte paisagem, gosta... É igual assim, eu imagino esse tipo de viagem e off-road e tal, eu percebi isso um pouco quando eu comecei a andar de moto. Quando você começa a andar de moto, o legal não é o destino, é o trajeto. Tanto é que, meu... Marginal Tietê, até chegar lá... Marginal Pinheiros... Não, a gente cansa de pegar e sair... Ah, vamos sábado de manhã, vamos para onde? Ah, vamos até Itu, fazer o quê? Tomar um café? E voltar. E voltar, porque o legal é andar. Exatamente. Ele pensou em alguém, alguém tem que acordar com ele? Tem. Não, mas eu entendo, mas é isso mesmo. O Tietê...